Olá, aqui é o Leandro Mendes, adestrador e comportamentalista. Eu tô aqui com o Bro. Isso, ô garoto. Bom, olha só, eu tô falando aqui, eu só demonstrei uma coisinha simples aqui que a gente faz sem querer, não foi planejado. Mas eu sempre que via, ouvia algum barulho, eu pedia a atenção dos meus cães fazendo isso, eu fazia assim, e aí eles ficavam tensos ali, tentando entender exatamente o que tava acontecendo, buscando ali barulho, enfim, todo tipo de coisa. Então, olha só, as construções de comportamentos e do estilo de vida que você quer trazer pro seu cão, ele deve ser feito assim, no cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, o Bro tá hoje aqui no sofá, e olha só, eu sempre coloco essa almofada, essa coberta, aqui pra que ele possa subir no sofá. Então, como que eu fiz isso? Foi um ritual, um contexto que eu criei. Então, sempre antes de ele subir, eu pedia o senta aqui do lado, na frente do sofá, forrava a coberta, depois eu falava, ok. E aí ele subia. Então, hoje, se não tiver isso aqui, ele não sobe. E outro detalhe, se tiver a coberta, e eu não liberar, ok, ele não sobe também. Então, construam contextos, construam, 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 construam rituais cotidianos pra cada detalhe, pra cada cenário, tá bom? Assim você vai ter exatamente o cachorro que você espera ter, né? Tem que ter paciência, tá bom? Compartilha esse vídeo com todo mundo que tem cães. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações de vídeos como esse, sacadas como esta, né? E bora pra action, que é só o começo, tá bom? Abraço, valeu! Abraço, valeu! Abraço, valeu! Abraço, valeu! Obrigado.